Salve, salve, suave, honesto, trai que dizer na voz E no vídeo de hoje, mano, vai ser um pouco diferente Não vai ter gameplay, mas vai ter demonstração Vou mostrar pra vocês as minhas configurações do COD Mobile E minha acessibilidade E como que funciona a acessibilidade, tá bom? Vou explicar pra vocês na prática Então, bora pro vídeo que vai ser da hora O vídeo vai ser bacana, mano Espero ajudar você aí que tá tentando Encontrar sua acessibilidade, suas configurações Enfim, bora que bora Aqui no lobby Você entrando em configuração Tem configuração Tem várias configurações, né? Tem o... Oh, meu Deus, pera um pouco aí, Gusta Tem a configuração básico, mano E eu uso o assistente de mira Porque ajuda muito, né? De vez em quando atrapalha Mas ajuda muito Que é quando você tá mirando, a mira puxa um pouco pro cara Tá ligado, mano? Não é nada comparado ao Free Fire Que o bagulho gruda Mas ajuda bastante É... O arremesso rápido de granada Eu não uso Porque... Ah, sei lá Não vejo tanta necessidade disso É... Essa corrida rápida Pode ficar de bruxo Tipo, depois de deitar, tá ligado, mano? É porque geralmente eu quase nem deito, mano Mas isso ajuda bastante O... Você já se movimentar melhor O botão de alta cadência Pra rotação desligado Posição de exibição de controle virtual Também desligado Porque eu acho que não tem necessidade É... Modo controle esquerdo Tipo... É... Eu coloco... Saiu do controle Porque aí você consegue mudar na sua HUD Tá bom? Soltar o botão de alta cadência Pra tiro livre Eu coloco... Não Porque... Desligado Porque quando eu uso 12 Escopeta no caso Eu... Uso feito como se fosse a... Uma sniper Então eu uso bastante kickscope E... Sempre jogo na... Como que fala? Na... No... Mirando, né? Então, tipo, no... No manual É... Ocutar botão de bruxos Que como eu disse, mano Eu não deito Então... Eu não faço dropshot É bem raro eu fazer dropshot Então... Eu deixo desligado, mano É... O botão de mira pra girar Também... Tipo... É... Eu acho que, tipo... Eu coloco... É... Ligado Só que... Por quê? Porque a hora que eu tô... Mirando Aparece, tipo, pra eu mirar Pra virar e tudo mais Enfim É... Ah... O... Tanto que... Quando eu... Esse botão de... De ocultar botão de bruxos Tals Ele tá desligado Então... Eu... Faz com que... O de agachar Se torne de deitar Então eu tenho que segurar Entendeu? Tipo... Eu não tenho que clicar duas vezes Eu tenho que segurar É... O arremesso com tiro de granada Tipo... Não tem necessidade Pra mim Ah... Troca rápida de arma Eu acho justo ter Mas sendo honesto Eu nem uso Porque eu... A minha HUD Eu vou mostrar a minha HUD Também pra vocês E vocês vão entender Como que funciona O resto, ó Inspeção de arma Desligado Porque eu uso no... Naquele botão de dança Tá ligado? Que parece Eu dançando Enfim É... Brilho de luneta Tática inimiga É bem útil Quando você tá jogando SD Porque quando o cara Tá de ALP O... Brilha, né? Então dá pra saber Que o cara tá ali Expota o cara E dá pra saber Se o cara tá de ALP Isso é muito útil É... Deixa eu ver O que é mais útil aqui, mano Ah, esse negócio Sincronizar CDV de mira Com zoom da luneta Eu não uso esse negócio, gente Porque pra mim Pra mim Não faz sentido nenhum Você usar esse negócio Porque Quando você mira Você aperta pra mirar Ah, tem que dar zoom Então, tipo Meu Eu vejo o pessoal Tipo Usando Usando isso E Simplesmente Não Não Tipo Não dá zoom Então, tipo Cara Então pra que você tá mirando Uma arma, sabe? Tipo Beleza O código Ele tem esse negócio Se você não mirar Vai rip fire As balas dispersam muito Mas, tipo Pra mim Não faz sentido nenhum É... Número de produção Mítica Acho legal Ah, o pessoal pergunta Bastante Como que joga A munição A munição não A... A... Como que fala? O tático, né? A bomba tática A grana de luz O stun Os negócios O smoke Com a mão esquerda E aí é só habilitar Esse equipamento tático Para canhotos Porque aí você joga Com a esquerda, tá? Você não joga Tipo, pra cima Você joga pra baixo É... Enfim São gostos, né? É... Pô Basicamente isso Ah, o Dicas Deslizar Eu acho útil Só que... Acho que se tornou Tão... Tão... Tão rotineiro Eu já slidear Em lugares específicos Do mapa Que eu nem uso Sendo sincero É... Controle móvel Esse bagulho aqui É um negócio novo Eu deixei desligado Porque eu achei... Não achei útil Esse melhoria de som É tipo... É útil, mas Faz muito barulho Eu acho zoado, mano Curva de... De campo de visão Também de mira Eu testei Só que eu particularmente Não gostei Porque fica muito ampla É... É isso, gente O número de dano Eu deixo desligado Porque não faz sentido O... Code mobile Se você... Se você... É... Guivar um pouco E dá pra se curar Então... Sei lá A minha mira Híbrida Onde eu consigo... É... Mirar e atirar Eu sou manual Então isso... Vocês vão entender Por causa da minha HUD Exibir o botão De disparo esquerdo Que é onde Que eu deixo ligado Porque... A... Aí... É basicamente O hipfire Tá ligado? É o hipfire É o botão de hipfire Só que eu uso ele Atirando Porque eu miro e atiro Entendeu? Eu sou manual Deslizar ao correr Tipo... Beleza Eu acho útil Muito útil isso É... Ah, gente Eu como sou um... Isso daqui vai... Vai causar muito... Muito alvoroço Eu como sou um player Só de HP Eu jogo SD Jogo SD Eu uso... Eu brinco que Eu jogo SD Só de... Sniper Vocês que me acompanham Nas lives Vocês sabem muito bem disso É... Eu uso sempre correr Então, meu Eu slidei o dedo pra cima Meu boneco já tá... Como? Na milha é um Então, tipo... Eu deixo isso ligado, tá? Aí eu coloco acessibilidade 51 Antigamente a acessibilidade era maior Só que... De vez em quando eu quero brincar de... Pessoal... Eu até brinco com o pessoal É... Ó... Como pro player Como pro player Eu vou no... No Little Shoes No... No Silêncio Mortal Aí é isso É... Giroscópio eu não uso Porque se não Eu vou ficar girando a cadeira aqui Que eu tenho... Mano, daqui a pouco eu tô assim, ó Jogando o jogo Então... Não... Eu uso isso É... Ah, meu CDV O pessoal pergunta bastante Mano O 75 e 50 Pra quem não sabe 75 antigamente Era o máximo que dava Aí aumentaram pra 90 Mas aí eu não mexi Porque eu já tava acostumado Com o meu CDV, né? E 50 porque o campo de visão É bom, mano Isso É... O... As configurações de... De mapa aqui, ó De HUD Opacidade É... Opacidade de barra de nível Tipo, por exemplo Do... Do amigo Do inimigo E tudo mais Ó lá Tipo, dá pra abaixar Eu acho... Isso daqui eu acho... Eu acho... É... Interessante Porque se você deu Bastante tiro Num cara E o cara... É... O cara Givou Tipo, mano Você vai saber Um tanto de HP Então você sabe Se você consegue Ruxar nele A ponto dele Tipo, só receber Uma... Você só Dá um tiro nele Ele vai morrer Entendeu? Então eu acho justo Isso, mano E o... O marcador também, ó O nome do jogador Porque aí você sabe Porque muita gente Usa o mesmo... O mesmo personagem Então eu acho melhor O nome do jogador Do que o marcar, ó Entendeu? É... A perspectiva de Companheiro de equipe É tipo, sabe quando você Tá olhando No mapa aí O seu inimigo O seu amigo Aparece Pra você Tipo, aparece o negócio Parece que você tá usando A embot Parece que você tá de hack Então é isso, mano Dá pra saber Onde estão seus amigos Não precisando Olhar pro mapa As configurações Do marcador Tipo, eu particularmente Nem uso o marcador Não marco nada Então, isso daqui É meio... Tanto faz Isso daqui é as configurações Do minimapa O tamanho do minimapa Que dá Então isso daqui Basicamente Você edita mais No... 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 Como que fala? Na sua HUD, né? E aqui As configurações Do zoom do minimapa Se você quer bastante zoom Se você não quer Eu basicamente Esse daqui Pra mim Já tá de bom tamanho Porque eu edito Na minha HUD Os áudios e gráficos Eu uso o gráfico No baixo Tá? Porque eu acho que Não... No média Não muda tanto E alta Não consigo jogar 120 fps Então eu coloco No ultra Então você que tem dúvida Sobre áudio É... Áudio não Gráfico e... E... FPS Gente Você que joga 90 fps Você clicou aqui E você descobre Se você tá jogando 90 fps Ou não É... Se você não tem Ultra Se você tem máxima Você joga 60 fps Menos Tá bom? É... Então é isso que eu digo Se você quer Usar uma... Usar o seu máximo Do seu celular Pra fps Coloca a taxa de quadros No máximo Que dá No máximo No máximo Que eu dou Não é o máximo Aqui É o máximo Que tem Nas barrinhas Tá bom? E a qualidade gráfica Não baixa Por quê? Porque o seu celular Vai renderizar o jogo Com a quantidade Com a velocidade maior Então isso vai ajudar A... Com o gráfico baixo O seu celular vai Tipo Ficar com mais facilidade De renderizar Então não vai ser Tão pesado o jogo Pra você Entendeu? É... Aqui é pra jogar 120 fps O Battle Royale Tipo Tanto faz O... MJ Eu não uso Profidade de campo Porque eu acho Que é só Na qualidade média Eu acho Que dá negócio Antes Aliazing Aliazing Eu nem sei O que é isso Gente Sendo honesto A sombra tempo real Eu acho justo Porque quando você Tá tipo Mano Camperando ali Tipo Pô Você tá O cara tá Em algum lugar Em cima de você Ali E você consegue Ver a sombra Dele no chão Se você estiver Camperando Isso é bem Bem útil A luneta realista Mano Eu acho bem Sei lá Não gosto Sendo honesto Na... Na... Nas snipers É... Os zombies Ajustar o negócio E é isso Gente A minha sensibilidade Eu vou mostrar pra vocês Isso na base de treinos Espera um pouquinho Vamos pra base de treinos Aqui Negócio de treino Que eu vou explicar Pra vocês O treinamento Em específico Tá bom? Beleza? Explicar mais ou menos Como que funciona Pra vocês Aqui O... O... A sensibilidade Tá? Colocar o DRH aqui Ó Basicamente Gente Pera aí Que minha HUD Tá errada Aqui Que eu tava tirando O print Pra... 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 Como que é o nome? Pra fazer Negócio Ó A minha HUD É essa daqui Ó Aproveitar e mostrar A HUD pra vocês Lembra que eu falei Pra vocês Da troca de arma? O que que acontece? Aqui ó Eu miro Eu miro e atiro A minha HUD Pega a visão Se você olhar Se você olhar Ó A minha HUD Como que é Tá vendo? O botão de atirar Como é um negócio Muito rápido Pera aí Deixa eu colocar o... Aqui ó Essa daqui ó O negócio Aí pronto Ó O que que acontece? Tá vendo? Olha o tamanho do meu botão De... 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 De recarregar Pera aí que ó A granada não... A granada acho que bugou aqui Ah não É porque aqui não tem granada É verdade Enfim Ó Pega a visão Sabe aquele botão De trocar de arma mano? Então Eu só deixo uma arma aqui Porque tanto faz A hora que eu clicar Em qualquer uma das duas Vai trocar pra... Pra secundária Ou pra primária Então eu só deixo um Pra não tipo Passar muita coisa Entendeu? É... Aí que nem eu disse Eu sou manual mano O que que é manual? Você mira e atira Isso te dá tipo Muita mobilidade E te dá bastante É... Noção De... A hora que você vai usar Hipfire e tudo mais Tipo pô O cara tá perto ó Você não precisa procurar Outro botão de HUD Sei o que É uma HUD clean A minha HUD é clean Eu falo isso É... O meu botão de... De negócio E gente Sempre deixa os botões grandes Porque tipo mano Você vai... Você vai se acostumar Tanto com o negócio Que você vai usar A opacidade no máximo No mínimo Então igual eu Que nem vocês viram Mano se você reparar A minha opacidade Dos meus botões ó Vou colocar aqui no mínimo Vocês vão entender O que eu tô falando ó Vocês não vão enxergar nada Mas é costume Olha lá ó Dá pra enxergar quase nada Mas ó Entenderam? Agora eu vou explicar Pra vocês a sensibilidade Mano Como que funciona A sensibilidade mais ou menos Sensibilidade gente Existe duas sensibilidades Uma A fixa Os modos né De rotação Eu uso fixa Porque eu gosto Tipo mano É isso que eu quero Entendeu? Tipo É um negócio sempre constante Então eu uso sempre fixa É... Esse negócio de... Aqui ó Troca de sensibilidade Altere rapidamente Enquanto mira Por quê? O que que acontece? Quando Quando eu estou mirando A minha sensibilidade É outra da tela Ó Esse daqui ó Minha sensibilidade de tela Ó quando eu estou mirando Ó Entendeu? Então eu uso assim Porque pra mim é a melhor Aqui ó E preferência de definições Aqui é personalizado Vou explicar pra vocês Como que funciona Sensibilidade padrão Gente Essa daqui ó De câmera É isso aqui ó Tá vendo? Tá vendo? Isso daqui é a sensibilidade de câmera Por exemplo ó Vou colocar ela A minha 110 Vou colocar ela no 300 Pra vocês verem Ó Só cliquei ó Ó Ó Tá vendo? Dá pra ver Dá pra ver pela HUD Ó Tá entendendo? O que eu estou dizendo? Então Isso Essa sensibilidade aqui Da câmera É isso que está O negócio É o do boneco Vamos dizer assim Minha 110 Deixa eu voltar pra cá Tá? Aí a sensibilidade da câmera Da mira É a mesma coisa É essa sensibilidade aqui ó A hora que você está mirando Tá bom? Então tipo ó Quer ver? Vou colocar 300 aqui ó Pra vocês entenderem Ó Ó Olha lá Entendeu? Ó Tá pegando a visão? Deixa eu voltar aqui Era 95 né? 95 Essas são Mano Basicamente As sensibilidades Padlões Que você precisa saber A hora que você vai jogar O código mobile Assim mano Esse bagulho Ponto Sensibilidade holográfica Gente mano Isso daqui Joga no lixo Tá bom? Mano Esquece isso mano O máximo que você vai usar aqui É a sensibilidade de escopo De fuzil de precisão Que é de sniper Basicamente é isso Tá? Que pra mim Quanto menor Melhor Porque a sensibilidade Você não fica muito cravado Então tipo Você dá mais Você abre mais a mira E pronto Entendeu? Agora esse bagulho Luneta tática Mano Quem usa luneta tática gente? Pelo amor de Deus mano É só no BR lá E olha lá E olha lá Entendeu? Aí vem a outra sensibilidade Que é a sensibilidade de disparo Gente A sensibilidade de disparo É o que? É a partir do momento Que você tá atirando Tá? Então O que que acontece Tem a sensibilidade padrão Strike O que que é a sensibilidade padrão De disparo? É o hipfire Vocês vão entender Tipo por exemplo Eu coloco perto da minha Da minha sensibilidade padrão Por quê? O que que acontece? Quando o cara tá Tá perto de mim mano A minha sensibilidade Vai ser praticamente a mesma Ó Tá vendo? Ó Eu sem Ó Quer ver? Ó Eu sem atirar Tá vendo? E eu atirando Então tipo A mobilidade Do seu hipfire Porque o cara vai tá perto Então você tem que ter A sensibilidade A sua mobilidade Como você estivesse jogando Andando Entendeu? Então essa é a minha visão De sensibilidade É por isso que eu uso A sensibilidade padrão De mira igual negócio Entendeu? Aí Vou provar pra vocês Que a sensibilidade padrão De disparo é essa Ó Deixa eu ver Ó Ó Ó eu atirando agora No hipfire Entendeu? Ó Ó Ó eu atirando Aqui agora É outra sensibilidade Entendeu? Então a padrão Gente É a sensibilidade Do hipfire Tá bom? Ela 104 aqui Opa Aqui Aí a sensibilidade De mira Gente É a partir do momento Que você está mirando E aí você dispara Tá bom? É aquele momento Que você tá aqui Aí você dispara Você faz isso aqui Beleza? Então vou provar Pra vocês aqui Que a sensibilidade De mira A partir do momento Que você está mirando Ó Ó Eu não tô Não tô me Não tô atirando Ó É a minha sensibilidade padrão A hora que eu começar a atirar Vocês vão ver A sensibilidade tá 300 Ó Aí viu Ó Entenderam? Basicamente é isso gente A sensibilidade Não tem muito segredo Mano Tava 110 aqui Por que que eu uso 110? Porque É uma sensibilidade Que pra mim É boa E é uma sensibilidade De mira Uma mobilidade A hora de trocar O oponente Então tipo Por exemplo Tá um cara aqui Ó Tá um cara aqui Ó Eu consigo puxar pra cá Entendeu? Entendeu? Então eu consigo Ter essa Transfer boa Entendeu? Porque ele tem Uma mobilidade Bastante boa Entenderam? Aqui ó 110 Tanto que a outra É 95 Ó Então a sensibilidade De mira É mais pesada Por que? Porque eu estou cravado Eu quero que seja pesada Mas a hora que eu disparo Eu quero Mover mais rápido Entendeu? Porque o cara vai estar andando O cara vai estar no negócio Ou vai aparecer outro oponente Então eu quero trocar De cara mais rápido Beleza? Aí a sensibilidade De 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 disparo de alpe Mano Eu vou ser sincero pra vocês É meio tipo Blé Também A mesma coisa Beleza? É Aí tem as do BR Gente Que sendo honesto Eu quase nem jogo de BR Mas Pior que tá Tá tipo Bonitinho Tá mano Tipo Reparo de blindagem Quantas plaquetas pegar E tudo mais Eu acho bacana Tipo Você editar Senão o bagulho vai pegando Olha que você tá pegando BR Jogando BR O negócio vai pegar tudo Que tá ali No chão Entendeu? Aí dá pra Dá pra editar Entendeu? Tipo Ó mano Fuzi De alpe Vai pegar uma luneta 4 Alta de granada E é isso Beleza? O... Esse negócio de controles aqui Configurações Tipo Não uso controle Então Paguei Idioma português Mensagem rápida Eu nem uso O chat Os veículos Aqui eu uso Tudo no manual Esquema personalizado Ah dá pra personalizar Agora que legal Não sabia Antigamente não dava E é basicamente isso Gente Eu vou deixar pra vocês No... 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 Nos comentários fixados aí É... A minha... Os... Código da minha HUD Tá bom? Código da minha HUD Código da... Da minha sensibilidade Beleza? E... É isso Espero ter ajudado vocês Tá bom mano? De coração mesmo É... O pessoal pede bastante isso pra mim Esse vídeo aí E... É isso Beleza? Deixa aquele likezão aí Se inscreve no canal Espero ajudar vocês Ter ajudado vocês de alguma forma Desculpem o meu modo de falar aí Se você não entendeu É... Pô Me perdoem mesmo Pode chegar na live Perguntar pra mim Tipo Qualquer dúvida Sobre isso É... A gente sempre abre espaço Pra... Pra... Pra dúvidas aí De como Fazer alguma coisa Porque ninguém nasceu aprendendo Gente Eu tenho... Ninguém nasceu já sabendo de tudo A gente sempre aprende né E... Eu particularmente também quero aprender Mano Então se você tem alguma configuração Que você acha que é legal usar E tudo mais É... Pô Deixa nos comentários aí E tals E é isso gente Um abraço pra vocês aí Bom jogo E tamo junto Beleza Falou E aí Tchau 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 Tchau